Observações diárias X-Hacing 264 Aviso! O motocic e sua namorada trafegam no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. O Kretta tá maluco! Gritou ladrão! Rio de Janeiro! Não entendi nada! Gritou ladrão! Rio de Janeiro! 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 É uma sociedade, você tem que viver naquela sociedade É uma sociedade Tem até um regulamento que os motogrupos gostam de seguir Que é o chamado Código Bike E é nada mais nada menos que as diretrizes determinadas Pra você conseguir conviver em harmonia com o grupo que você... Ai, tá maluco? O que você tá fazendo? Faz anos eu jamais entraria nesse meio Que louco Caralho A culpa foi do motoca A culpa foi do motoca Pergunta agora pra quem é motoca aí Tem algum motoca no chat? O corredor que ele tá Não existe Existe esse corredor Ou ele tem que ficar atrás do carro? Oficialmente falando Eu sei que em São Paulo tem as faixas de corredor legal Mas tipo assim Os motoristas eles tem que deixar esse corredor aí pros motoca? Como é que funciona essa porra aí? É lei da rua? Ou é uma lei séria? Existe corredor mas o caminhão você fica atrás? Ah, tá aí Entendi Oficialmente não existe essa lei Mas é a lei não escrita né? É uma lei não escrita das ruas É galera Acabei me envolvendo aí nesse acidente aí Infelizmente né? Eu vou botar a moto num lugarzinho melhor Empenou aqui algumas coisas na moto Tem que ligar pro socorro dos caras Os caras vêm buscar Depois eu conto a vocês como é que ficou Deixa eu botar a moto aqui num lugar melhor Que empenou foi tudo aqui bicho Ah vem Que isso? Só um beijinho, só um beijinho Só um beijinho Nossa quando vê vai entrar em choque Caralho Pouco antes de fechar o semáforo o motorista freou o velho Pra não ser multado Multada Oi A bike, olha a bike Ai meu Deus Caralho Não é possível que esse cara... Cara, a velocidade que esse cara tava e ele freou com a... E ele freou com a... Cara, eu só ouvi o barulho do freio Nossa senhora Moleque, o cara deu uma freada Fala X-Racing Fala X-Racing Meu... Vai cair, vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Vai cair, vai cair Ele não seguiu Ele não seguiu Olha aí Esse é corajoso, hein Aê Edu Aí é o frete das ruas O Motoka trabalhava à noite quando foi fazer uma curva em uma rua escura Dois cachorros entraram na frente da moto A dona dos cachorros que estavam surta na rua gritou Tá cego Aí é porra Entendi não Tem que andar na rua não, senhor? Hã? Tem que andar na rua não, senhor? Aham, pode andar, mas amarrado que se a gente matar a culpa é nossa, né? Eu que sou o motoqueiro aí acaba se levando a culpa, né? É bom você não ter cuidado pra não matar o motoqueiro, né? Não pode ser o seu cuidado, não Aparece mesmo É, ué É, ué O bagulho escalonou Observe esses dois O bagulho escalonou Caralho, ou O FUSCA O FUSCA O FUSCA tentou NT NT Levou o celular? Levou o celular? Levou o celular? Levou o celular? Não Está aí? Não, fica de boa Ainda bem que não levou Se quiser gravar só pra fazer boletim Quer encostar ali? Pra fazer boletim não é arrumar nada Felizmente Não, pô Ele quebrou o vidro Não sei, talvez Acho que gravou Será que gravou? Será que gravou? Será que gravou? É good É então Aí é good Mano, vai tomar uma Você queria que hoje no meu trabalho Falaram pra parar de pegar esse recaminho? Aqui é fora Aqui o estado todo é... Virando o estado todo é sempre rouba Eu preciso de pegar um insufino mais escuro Pior que tipo A gente fica com receio de ir pra cima Porque não sabe se tá armado alguma coisa Não, eu vi que ele tava assim ó Eu falei eu não vou entregar Pode crer não Isso não ajuda aí nessa parada, né? Por sorte o marginal não levou o celular Mas a motorista ficou com o prejuízo do vidro quebrado Irracional seguro Os botocas pensaram em reagir Mas viram que o parceiro que pilotava a moto parecia estar armado É, tipo assim Não vale a pena reagir né? Os caras não tão nem pra nada Isso, aí eu te mando Chegando em casa Que isso mano? Caralho Caralho, ele tava tão alto esse caminhão Caralho Não passou legal Bota o gripado. Ih, olha lá. Oi, meu chapa. Caralho, que azar do caralho isso, cara. Nossa, menos 300. Menos 300. Caralho, 150. É muita coragem. É muita coragem. Eu teria caído. Eu teria caído, oficial. O Godinho, nosso merdeiro, favorito. Essa hora é acelerar e eu vou embora. Tô nem aí. Não quero ouvir. Não quero saber. Eu não quero discutir. Eu sou o mais cuzão da história. Eu só quero sumir. Mas ele quer entretenimento. Ele quer entretenimento. Olha lá, olha lá, olha lá. Você quer fazer alguma coisa? Tá, meu filho. Você me parou então? Você faz alguma coisa? Eu tô te perguntando que você resmungou ali, velho. Não é como o quê? Você é folgado. Você fechou duas vezes. Você me fechou duas vezes. Só pra você dar de morte, você pode fechar tudo mundo. Eu fechei não, mas só... Eu não fechei, mas se eu fechei eu peço desculpa. Ué! Eu nunca vou pensar na maldade. Ué, Godinho. Ué, Godinho. Ué, Godinho. Godinho. Não entendi. Conteúdo. Conteúdo? Conteúdo, Godinho. Conteúdo. Atores pagos. Caralho. Meu Deus. Meu Deus. Vai raspar. Vai raspar. Vai raspar. Vai beijar. Ai. Ai, o palhozinho. O palhozinho. Nossa. Nossa. Eu estou tentando dar ré para atirar. Nossa, o palhozinho. Meu Deus. Saiu. A gente está falando do... A gente está falando do... Caralho. Meu caralho, hein. Quase que o maluco faz... Ali, hein. Meu Deus do céu. Está loucão, irmão? Cara, por que que ele ia mudar de faixa, cara? Por quê? Por qual motivo? Olha a merda. Olha a merda. Meu caralho. Caralho, mano. Quase que o maluco faz... Ali, hein. Meu Deus do céu. Está loucão, irmão? Porra, o cara não dá seta, não olha no retrovisor, não faz... Nenhuma. Isso que é pena. Tem muito idiota por aí, velho. Ô, paizão, tu está na contramão, paizão. Aí é f... Meu compadre. Ué, paizão. Aí é f... Não é, senhora? Ué. Não é contramão, viu? Gravou tudo. E aí, quem gosta aí para conversar? Ué, ué, ué. Chama a Peri. Isso para uma batida só aqui. Pois, bora, chama essa porra. Saí na frente do mercado, a gente está aí. Ué, peraí. Vou voltar. Ué, é faixa dupla, é uma faixa só. Isso aqui é o quê? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Eu acho que o Botoca está na contramão, não está? Não está gravado, viu? Gravou tudo. Saí na frente do mercado, jeito aí. Exatamente. Você quer que eu saí com ele? Ah, paciência, viu Deus? Não está gravado, seu p... Exatamente. Se eu estou errado, você também vem, né? Aqui é a faixa contínua, né? Eu já vim para sempre para... Você está na contramão, meu amigo. Encontrar aqui, ó. Aqui é faixa contínua, é uma pica que ele meteu essa. Tipo assim, a mulher também... Ela está errada em sair desse jeito ali, acredito eu. Mas eu acho que ele está mais errado do que está na contramão. Eu não sei se existe, tipo assim, quem está menos errado que vai pagar. Não, tipo local, não. Ninguém cai ou não, minha senhora. Quando cai, aí é uma coisa. No local, não, não pode. Não pode. No local, não. Você vem na contramão. Tira a foto aqui, tirou a foto. Você já saiu, você bateu aqui, ó. Sim, eu dei uma vana. É, não, estou bem para frente. Estou bem para frente. Minha senhora, sendo bem sério para a senhora, né? Eu acho mais fácil a gente resolver logo aqui no local, porque para chamar a perícia por causa disso aí... Ah! Porque... Maldito homem que acredita no homem. Aí eu já vi tudo. Aí, Uel. Aí, Uel. Aí, a rapaziada aqui já sabe o que tu quer. E aparentemente você não vai conseguir enrolar a tia, que ela está segura no que ela está fazendo. E na contramão, cara. Aí. Mas senhora, de certa forma, a senhora está errada também. Por quê? A senhora está saindo do mercado. Eu estou errada, eu não sei como sair daqui sem ultrapassar. Como é que eu vou sair? A senhora estava no meu ponto cego, porque aqui, ó. Eu estava vindo lá do carro. Eu não tinha como ver a senhora do lado de cá. Porque na contramão ainda vinha com velocidade. Ô velocidade, ainda bem que eu estou gravando, né? Porque dá para gravar tudo. Ótimo. Se eu estiver errada, eu te pago. Pronto, não, não deu o que me pagar, não. Porque minha moto aqui não deu, não ficou nada. Mas o meu carro não ficou. Com certeza, para lá, tu me anumerei logo. E aí, uel? E aí, uel? E aí, uel? Eu vou chamar a polícia. 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 Ah, bom. E você está de brincadeira. Eu vou chamar isso aí, tu de perdoa. Eu vou chamar a polícia. Se tu bater um pouco mais na minha porta, tu tivesse me acidentado. Ai. Se tu morra, isso é tua. Tu veio te ver. Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia, eu vou chamar a polícia. Vou anotar, anota aí. Vai anotar, não? Essa aí, então, você vai embora. Vou, senhora, eu não quero resolver no local. Eu quero chamar a polícia, eu vou anotar a polícia. Ainda é TikToker, ainda. Ei, ei. Eu vou chamar a polícia. Eu vou chamar a polícia. Eu não quero resolver. Eu quero chamar a polícia. Ninguém se machucou. Arranhou o carro aí. Tu não quer resolver. Eu quero chamar a polícia. Eu não vou perder meu tempo. Você sabe quanto foi o meu prejuízo? Oi, anote meu número, minha senhora. Vamos lá resolver. Vamos na oficina. Eu não vou esperar a polícia chegar por causa do arranhão desse aí, não. Se fosse a tua vida? Ah, se fosse a minha vida, eu não esqueci. A senhora também não está certa. Eu posso também não estar certa. Também não estar certa. Saindo desse jeito aí, não consegue. Agora eu não vou perder o tempo. Chamar a polícia. Pô, tá atrasando a vida de maior galera, pô. Então pronto. Mais fácil do que resolver isso aí. Chamar a polícia. Pra poder resolver isso aí. Eu não erro. Eu não erro. Eu não erro de vocês. Aí, se tu vem na contramão. Bate-me ainda. Eu não estava na contramão. Eu estava na oficina. Que viesse dirigindo. Tu não estava com essa arrogância, não. Eu não estava... Ih, aí ela puxou. Aí ela puxou a carta. Aí é o dragão. É o dragão de olhos azuis. Pior que essa carta, ela é muito forte, filho. Essa carta, ela é forte pra caralho. Aí é foda. Não tem como ganhar dessa carta. do que você tem? Eu tô curtando aí. Aí, tu quer fazer pra машina? Tu tá pensando que... Tu querendo resolver contigo aqui. Nada, rapaz. Tu descer, mãe. Descer. Bora logo. Terceira. Ai, ainda puxou a mãe. Descer. Descer, né? Descer, tudo bem. Pô, pior que o meu Manuel. Ele tentou crescer. A out'll arranhou a porta do carro. Quer chamar Perícia. Parece que é doido. Ele tentou crescer. Eu fiquei insistindo pra ela pegar meu número pra resolver. Eu estava trabalhando em compresso, mas ela ficou insistindo em chamar a perícia. Sendo que só arranhou o carro. Um polimento eu resolveria. Quando ela começou a se alterar, eu fui... Não. Ninguém aqui concorda com isso. Ah, mas é que a mulher entra, sai do mercado. Como é que não bate? Uma desgraça é dessa. Eu vou sair, mano. Meu Manuel. Tentou criar conteúdo, mas a tia estava preparada. A grande verdade é essa. A grande verdade é essa. Ele metendo que estava no ponto cego na contramão é foda, mano. Tá vivo. Que sorte que esse maluco deu, mané. Que sorte que esse maluco deu, mano. Ué? É ele ali? É ele ali? Não basta ter um celular falando... Que já é errado, né? Pagina 2 ao mesmo tempo. Ai, é que ruim. Caralho. É o homem de negócios. Tem dois falantes. É o homem de negócios. Olha o radical aí com dois celulares. Caralho, 170, rapazão. Que isso, mano? O que você está querendo com isso, mano? Oi, meu chapa. Ai. É, galera. Não foi um final feliz. Infelizmente, ele está quebrado. Muito quebrado. Caralho. E seguiu. E seguiu. E seguiu. E seguiu. E saindo o Tidigard, hein? E saindo o Tidigard, é o LeBron reclamando. Que não foi marcado. Ih, olha lá. Olha onde o miserável está. Que cachorro doido. Param, param. Pão, pão. E saindo o Tidigar. E saindo o Tidigar. Pão. Pão. E saindo o Tidigar.